Eu tenho apenas uma pergunta hoje. Eu acredito que você falou sobre expectativas e eu sinto que, algumas vezes, eu tenho a tendência a ser inclusiva demais na sociedade. O que é ser inclusiva demais? Eu me apego demais às pessoas à minha volta. Não, não, isso não é ser inclusiva, isso é ser exclusiva. Veja, se eu me apego apenas a você no meio dessa gente toda, eu estou sendo exclusivo ou inclusivo? Exclusivo, Sadhguru. Sim, não, não coloque rótulos errados. Você está chamando exclusividade de inclusão, isso é um problema. Eu quero apenas saber como eu faço para me livrar das expectativas que as pessoas têm em relação a mim e não deixar que as opiniões delas sobre mim entrem na minha cabeça. Existem duas aberturas que permitem que as coisas entrem na sua cabeça. Essas duas. Nós podemos fazer protetores auriculares ischa, se você quiser. Eu não sabia que tinha demanda para isso. Nosso departamento de artesanato pode fazer protetores auriculares ischa totalmente orgânicos, de algodão, de madeira, ou apenas amendoins, dois amendoins. Protetores auriculares altamente protéicos, podemos anunciar. Agora, o que você chama de apego é uma consequência natural da exclusividade. No momento em que você escolhe entre um e outro, ficar amaranhada, isso é natural. Veja, nós já falamos sobre isso hoje. Nós aceitamos tanto o adubo quanto a fruta, mas quando vamos comer, escolhemos a fruta. É uma escolha que fazemos. Quando se trata de atividade física, nós escolhemos. Mas, quando simplesmente sentados aqui, onde está a necessidade de escolher? Para uma atividade específica, fazemos escolhas. Mas, para o resto da vida, não há necessidade de fazer escolhas a cada momento da sua vida. Inclusão significa isso. Inclusão não significa que você perdeu o seu sentido discriminatório. Você tem o seu senso discriminatório. O seu senso discriminatório é útil apenas para desempenhar ações, não para estar aqui. Para estar aqui, você não precisa ser discriminativo de maneira alguma. Para estar vivo, se você discriminar, não vai funcionar. Mas, para agir, você precisa de discriminação. Do contrário, você não pode agir com sensatez. Então, esse problema de ficar apegado ou excessivamente apegado a alguém irá, naturalmente, levar a uma outra consequência que é ter uma profunda aversão a muitos outros. Veja, para equilibrar o seu tal amor por uma pessoa, você terá que ter uma profunda aversão a um monte de pessoas. Você não pode suportar elas. Por favor, observe cuidadosamente. Veja, é assim que funciona. Talvez, essas pessoas pelas quais você tem aversão, você pode nem notar isso a menos que elas estejam perto de você. Você sente a aversão, mas porque elas nunca chegaram perto de você, você não sente. Mas se elas vierem aqui, você vai sentir isso, porque esse equilíbrio está sempre acontecendo. agora, as suas expectativas em relação às pessoas não é apenas em relação às pessoas, é em relação a tudo. Qual é a fonte de todo o sofrimento humano nesse planeta? A vida não está acontecendo da maneira que eu quero, que eu acho que ela deva acontecer. Há alguma outra causa? Estou perguntando. A vida não está acontecendo da maneira que eu acho que ela deva acontecer. Essa é a única fonte de sofrimento na vida humana, não é? Me diga, é mais fácil mudar o seu pensamento ou o mundo? Mudar o seu pensamento é muito fácil, não é? E, em primeiro lugar, quando o que você pensa é tão importante para você, você ao menos assumiu o comando sobre a habilidade de pensar? Não, você está num estado de diarreia mental. Se tudo o que acontece nos seus pensamentos se tornasse realidade na sua vida, você estaria acabado. Felizmente, eles não se tornam realidade. Minha bênção é que os seus sonhos não se realizem. Porque a maneira como você sonha, se tudo isso acontecer, você está acabada. Porque a sua expectativa está vindo de uma imagem muito limitada da vida. Se você quiser que a sua vida se realize num nível máximo, quero dizer, mesmo a vida material, num nível máximo, eu não estou falando de alguma dimensão espiritual, apenas na sua vida material. Se você quiser alcançar um nível máximo nesse mundo, sem expectativas. Você conhece a meditação chunha? Sem expectativas. Sem expectativas não significa que você não tenha uma orientação. É apenas que você não... A cada momento, você não sai calculando ah, eu não consegui o que eu quero, eu não consegui o que eu quero, o que eu queria não aconteceu. Não. É que simplesmente queremos nos mover nessa direção. O quão longe você vai depende de quanto combustível você tem, não é? E se você tem expectativas, você está desperdiçando todo o seu combustível, acelerando o motor o tempo todo, e você não irá longe. Toda essa expectativa que se apodera de você acontece porque desde a infância, as pessoas ficam perguntando, aos três anos, as pessoas perguntam, me diga o que você vai ser quando crescer. Você vai ser médico, você vai ser engenheiro de TI. uma dessas bobagens. Desde os três anos, as expectativas que os pais têm em relação aos filhos são, em grande parte, tão irreais e estúpidas, na maioria das vezes, não são boas para eles nem para as crianças, e desde cedo você cultiva a mesma tendência. Vamos fazer esse tanto pela vida. Veja, todo esse problema é porque a felicidade é algo para amanhã. Você está entendendo? O motivo de as suas expectativas terem tamanho poder sobre você é que a felicidade é algo para amanhã, nunca algo para hoje. Porque somente se isso, isso e isso acontecer, eu serei feliz. Agora, à medida que você se torna mais infeliz, à medida que isso, isso e isso se afastam de você cada vez mais a cada dia, ao invés de estarem mais perto, estão se afastando de você, à medida que você se torna mais infeliz, o poder das expectativas se torna mais e mais forte. Agora mesmo, vamos dizer que você esteja irradiante, mas você quer que isso aconteça. Nós perseguimos isso, mas amanhã, ao invés de estar mais perto, estará mais longe. Isso não criará um grande sofrimento, não irá. Não criará nenhum sofrimento porque você está alegre. Então, sem ajustar este, você está tentando fazer coisas no mundo, muito tempo atrás, parece que Krishna disse, que significa, primeiro se estabelece em yoga, depois aja. Mas agora, você começa a agir de forma bagunçada, então você vem para o yoga. Então nós tentamos ajustar isso. Você ainda é jovem, faça isso, esqueça sobre o que você quer no mundo, em relação a você mesmo, em relação às pessoas, em relação ao mundo, o que você quer, deixe para lá. Primeiro estabeleça isso, que o que aconteça dentro de você é determinado por você, ninguém mais a não ser você. Apenas faça isso, naturalmente você escolherá se tornar agradável. Quando você está muito agradável, ainda que dez mil coisas não tenham acontecido na minha vida, e daí? Com um entusiasmo alegre, você vai atrás delas. E as chances de realização dessas expectativas são muito melhores. Se elas não acontecerem, quem diabos se importa com isso? Porque a minha experiência de ser é maravilhosa, de qualquer maneira. Sem consertar o fundamental, nós estamos tentando ir em frente. Nós não consertamos este, mas estamos tentando levá-lo a algum lugar. Esse é um problema. Se você quer dirigir o seu carro, você tem que verificar primeiro se ele está propriamente ajustado. Duas rodas estão soltas. O carro está suspenso. Agora você tenta dirigir. Você sabe que vai ser um desastre. Você ainda é jovem. Não há necessidade de que nada aconteça na sua vida agora. Esse é o momento de se estabelecer. Não é tempo de dirigir. Se você sai dirigindo antes de consertar as rodas, será dolorido e desastroso. Não faça isso com você. Você tem que ver com você. Você tem que ver com você.